Ninguém pode se olhar, eu sinto em Deus o meu lar E ninguém pode cantar, eu me vi a canção Um amigo, um amigo, um acorde sustenso vertido O silêncio da voz da raça É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo